Nessa vídeo-aula a gente vai falar sobre ciclo da água e ciclo do carbono. Deixa que o tio Quequê te explica. Deixa que a gente explica. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais uma aula da gente aqui. A gente vai falar sobre ciclo biogeoquímico. Nessa aula a gente vai falar sobre ciclo da água. Então eu recomendo você acopiar esse meu esquema ou depois eu vou sair da frente para você bater um print. A gente vai fazer exercício, galera, para treinar como cai em prova. Vai ver ciclo do carbono também. Vai treinar para ver como cai em prova. São ciclos importantes. Vai ter outra aula para falar de ciclo de nitrogênio. Eu vou deixar uma aula só para o ciclo de nitrogênio, que é um ciclo muito importante, cai muito, despenca em prova. E outra aula de ciclos menos importantes, vamos dizer assim, em prova. Não quer dizer que eles sejam importantes para o meio ambiente, mas para as provas, que é o oxigênio, enxofre e o fósforo. A gente vai começar agora a aula no que a gente chama de ciclo biogeoquímico ou ciclo da matéria. O que é isso? Bio porque vem de biologia. Geo porque a gente está falando um pouco de solo. A gente está falando aqui de geologia. A própria geografia também trabalha com isso. E a gente trabalha com elementos químicos. Não esquece. Ciclo da matéria, se cai em prova, é o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. A gente vai começar trabalhando com ciclo da água. O ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico. Hidro, você tem que ver com água. É assim, olha. O ciclo da água, basicamente, tem questões, tem dois tipos de questões. Tem as questões que você tem que saber realmente os conceitos. E tem questões que é a interpretação, tá, galera? Ele vai, principalmente questões do Enem, vai trabalhar a qualidade da água. Então, a gente vai dizer que é o ciclo da água, mas ele vai trabalhar quais são os problemas ambientais, para você não poluir a água, da importância da água, de cuidar da água, você não gastar muita água. Então, ter aquela consciência ambiental. Então, existe a parte ambiental, que também faz parte do ciclo da água, e também existe a parte que você tem que saber os termos técnicos. Aqui, a gente vai mais estar relacionado aos termos técnicos. E não nessa parte ambiental, uma vez que a gente vai ter também uma parte de estudos, de problemas ambientais, tá? A gente sabe que 97% da água, ela está no oceano. Apesar de a gente viver num planeta, dito planeta Terra, mas, na verdade, esse planeta, ele tem muita água. Então, 97% da água, ela está no oceano. E quais são os termos técnicos que a gente tem que saber? Primeiro, o que você tem que saber, Kennedy? Processos que liberam e precisam de água. Fotossíntese, pelo amor de Deus. Fotossíntese é feito, basicamente, por plantas, por algas e também por cianobactérias, que também são chamadas de bactérias, tá, galera? Hoje, cianobactérias são bactérias. Eu vou pegar o gás carbônico, olha como a planta faz. Pega o gás carbônico, ela pega a água e consegue liberar oxigênio, e consegue também produzir o próprio alimento. Então, a água participa da fotossíntese, beleza? A respiração também. A planta, lembrando, a planta faz a fotossíntese e também respira. Não vai me colocar em prova que planta faz fotossíntese e animal respira. Planta faz fotossíntese e respira. O animal, nesse caso aqui, não vai fazer fotossíntese, né? Mas ele pega a glicose, olha que a respiração. O contrário. Pega o oxigênio, ele vai liberar CO2 e libera água. Então, são processos metabólicos. Outro processo metabólico também que pode liberar água. Uma decomposição. Vamos imaginar que uma planta e um animal aqui, eles podem morrer. E eu não sei se vocês sabem, nessa decomposição, já caiu até no próprio Enem, eu vou pegar matéria orgânica. O que é a decomposição? Pegar matéria orgânica e transformar em matéria inorgânica, que é devolver reciclagem do ambiente. E nessa reciclagem, eu libero amônia, eu libero CO2 e eu libero água. Então, a água também pode ser liberada, basicamente, nesses processos aqui, tá, galera? Outra coisa. É claro que a água também participa dos nossos fluidos. A gente tem lá em bioquímica uma aula só de água, fluidos corporais. É a substância inorgânica mais abundante do nosso corpo, tá? Ela pode ser encontrada também nas plantas, na seiva. Lembra uma seiva que leva água e sais minerais? É uma seiva que chove. Quem é? É o chilema. Chilema. Então, a água, ela pode cair em vários quesitos, em prova. E daí a importância de você ter o conhecimento de outras matérias, como a bioquímica, como a botânica. Então, água também eu posso encontrar no chilema, na seiva que chove. Água e sais minerais, planta vai absorver aqui. No floema também, galera. No floema, onde a planta tem açúcares, ela tem também água, tá? Tá no nosso corpo e tudo mais, beleza? O ciclo da água, ele pode ser dividido, se eu sair um pouquinho do quadro aqui, olha, dá uma olhada para o quadro. Ele pode ser dividido basicamente em dois ciclos. Um ciclo que a gente chama o ciclo do oceano, tá? Com toda a calma do mundo, toda a didática, olha aqui esse meu desenho. E um ciclo que a gente chama do continente, tá, galera? O ciclo do oceano, eu já até coloquei aqui em cima para vocês. Ele é considerado um ciclo curto. Por que um ciclo curto? Porque é um ciclo rápido, tá? É um ciclo bem rápido. Ciclo curto, também chamado de pequeno ciclo, e também chamado, vamos dizer assim, erradamente ciclo das chuvas. Por que eu considero erradamente ciclo das chuvas? Porque a gente pensava que basicamente, chuva só era produzido no local que tinha muita água. Mas eu vou falar que basicamente não, tá, galera? O que acontece basicamente no oceano, que é chamado de pequeno ciclo ou ciclo curto? Vai acontecer a evaporação, tá? Evaporação. E aqui é como se a gente considerasse que não tivesse seres vivos. Então é meio errado também. Mas você vai considerar como se não tivesse seres vivos aqui. A gente sabe que tem fitoplâncton, tem peixe. Mas beleza. Vai acontecer aqui a evaporação. Nessa evaporação, lembra? Água líquida para forma de vapor. Vai acontecer o que a gente chama de condensação, que é a formação de nuvem. E depois vai acontecer a chuva, que a gente chama de precipitação, tá? Então é um ciclo muito rápido, tá, galera? Esquentou, evaporou, condensou, precipitou, choveu. E esse começa esse ciclo, né? O nome de ciclo curto ou ciclo das chuvas ou pequeno ciclo. Beleza. Existe o ciclo do continente. Esse ciclo do continente aqui, ele é considerado um ciclo longo. E pode cair numa questão discursiva. Por que o ciclo do continente é considerado um ciclo longo? Porque envolve os seres vivos. Como eu te falei, errado. Quer dizer que não tem ser vivo aqui? Tem. Mas tá, é o que você vai marcar em prova. Então aqui tem os seres vivos. Como a água também passa por dentro dos seres vivos, a gente diz que ela demora mais nesse processo. Por isso que é considerado o ciclo longo. Então, o ciclo do continente é chamado de grande ciclo, ciclo longo. Olha você copiando aí. Porque envolve os seres vivos e uma coisa também que cai em prova. Eu não sei se vocês sabem, mas grande parte das nuvens que são formadas aqui no oceano, elas têm uma movimentação continental. Essa, olha aqui, move de movimento, tá, galera? Elas migram para o continente. Traduzindo, existem nuvens que são formadas aqui no continente, por lagos, pelos próprios seres vivos, porque existe o que a gente chama de evapotranspiração, que é a mistura de evaporação com transpiração. Existe a formação das nuvens aqui. E também parte das nuvens que vêm do oceano. Então olha o que a gente diz, que no continente chove mais. Então é ele que deveria ser chamado de ciclo da chuva. Mas não é, é outro. Mas tudo bem, questão de prova, que já caiu até no próprio Enem, que a gente vai resolver. Onde chove mais? No oceano ou no continente? No continente, galera. Então no continente tem mais chuvas, tem mais chuvas, porque grande parte das nuvens que são formadas aqui, elas se movem, movem. Elas migram para o continente. Então o macetezinho aqui, maior quantidade de chuva, menor evapotranspiração, enquanto que no oceano vai ser o contrário. menor quantidade de chuva e evapora mais. Então no oceano vai evaporar mais. Outros termos também que são importantes também em prova, toda a calma do mundo. Você sabe realmente a diferença de transpiração, sudorece e sudação? Quais são esses termos? Calma, com toda a calma do mundo. Se eu chego correndo aqui nesse estúdio, eu chego, eu digo que, Kennedy, eu estou transpirando muito. Eu estou fazendo muita transpiração. Então, você vai dizer que eu estou passando a água para o estado líquido? Já começa a errar, galera. Quando você começa a liberar água no estado líquido, a gente chama isso de sudorese. A gente diz que está sudorando muito, não, a gente diz que está suando. Não é soando, tá? Tu não é sino. É suando, tá, galera? Isso é sudorese. Passar água para o estado líquido. Quando você passa água para o estado de vapor, aí sim é transpiração. Então, de novo, sudorese são nos animais. Passar água para o estado líquido. A transpiração, na gente, é passar para o estado de vapor. E nos vegetais, Kennedy? Nos vegetais, a passagem de água para o estado de vapor também é chamada de transpiração. Porém, passar água para o estado líquido, exemplo, uma gota de orvalho. Você vê algumas folhas... A planta, ela pode suar? Vai dizer que uma planta está suando? Não, galera. Você vai dizer que a planta está fazendo o que a gente chama de sudação ou gotação. Então, o suor da planta é chamado de sudação ou gotação. Só que é feito por elementos diferentes na planta. Transpiração, para quem quiser anotar, é feita por estômatos. A gente vai estudar lá na botânica, tá? Transpiração é feita por estômatos, que a gente encontra em grande quantidade nas folhas. E a sudação ou gotação nas plantas é feita por elementos chamados de hidatódeos. Hidatódeos, que é a passagem de água para o estágio líquido. É a sudação. Beleza? Então, já vou começar a sair da frente. Para você, vou sair aqui da frente. Para esse vídeo. Bate um print aí. Vou contar até três. Um, dois, três. E agora, com toda a cama do mundo, a gente vai fazer exercício. Coloca aí na tela para mim esse primeiro exercício para treinar o ciclo da água. Fala assim. O ciclo da água é extremamente importante, pois essa substância faz parte dos processos metabólicos de todos os seres vivos. Beleza? Assinale o que for correto sobre o ciclo biogeoquímico da água. Primeiro item. O ciclo da água, ciclo curto, é o ciclo das chuvas. Será que é isso, Kennedy? É o ciclo curto, é o ciclo das chuvas. O ciclo curto é o ciclo do oceano, é o ciclo das chuvas. É verdade. A água dos oceanos, lagos, rios, geleiras, e até mesmo aquele presente no solo evapora, passando a forma gasosa. O vapor de água, então, condensa-se, origina as nuvens, retornando a crosta terrestre na forma de chuva. Então, isso é verdade. Primeiro está certo. Segundo item. O grande ciclo da água, ciclo longo, é o ciclo que envolve os seres vivos, lembra? Do continente. É aquele do qual participam os seres vivos. Por exemplo, em um ecossistema de terra firme, as raízes das plantas absorvem água do solo, isso é verdade. A água é utilizada em reações químicas e na fotossíntese. Reações químicas do próprio corpo dela, a planta faz respiração, ela usa água na fotossíntese. Na respiração, as plantas liberam gás carbônico em água. Isso é verdade. A planta também pode fazer isso. Outro item. O pequeno ciclo da água, ciclo curto, que é o do oceano, é aquele que fazem partes animais e plantas. Não, já começa a errar. Você não precisa olhar já o resto, que já começa a estar tudo errado isso aí. Bora ver outro item aqui. As plantas perdem água continuamente por transpiração, principalmente durante o dia, quando seus estômatos... Principalmente, não quer dizer que é só durante o dia, tá, galera? Quando seus estômatos estão abertos, é verdade. Transpiração é feita por estômatos. Estômatos, tá? É onde a planta também faz trocas gasosas. Tudo bem? Lembrando que sudação, agutação é hidatódeo. Beleza. A liberação de água na forma de vapor pelos estômatos, além de resfriar a planta, controle térmico dela, contribui para a manutenção da umidade favorável à vida. Então, isso também é verdade. Oito, tá certo. 16. O ciclo das chuvas, ou seja, é o ciclo lá do oceano, né? Faz parte do grande ciclo da água. Não, já começou errando. Então, o ciclo das chuvas não é. Esse, a água líquida do ambiente, o lago, evapora nas camadas mais altas da atmosfera. Cadê? Na água condensa, a água retorna ao ambiente, né? Não fala de chuva, a água presente. E é como se ele estivesse falando do ciclo curto aí. Mas, na verdade, o ciclo longo é aquele que envolve os seres vivos. Então, não. Tá errado. Essa alternativa está errada. 16. Outra questão. Questão do Enem. Dá uma olhada aí. O sol participa do ciclo da água, pois, além de aquecer a superfície da terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas gotículas que se agrupam formando as nuvens, neblina e nevas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra. Isso é verdade. Com a condensação em seguida à chuva, a água volta à superfície da terra, caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escorre superficialmente e infiltra-se no sol. Lembra? Formando os lençóis freáticos. Indo alimentar rios e lagos, esses lençóis freáticos, eles podem dar origem, futuramente, a rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Considera, então, as seguintes afirmativas. Eu só quero colocar aí para vocês os tópicos, só para ver se é verdade ou falso as questões do Enem, tá, galera? Primeiro item. A evaporação é maior nos continentes. Será que é verdade? Uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. Não! Eu falei para vocês que a evaporação maior é nos oceanos. Oceano evapora mais, chove menos. Continente chove mais, evapora menos. Errado. Segundo item. A vegetação participa do ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, por meio da transpiração. É, participa dessa forma. Verdade. Outra. O ciclo hidrológico condiciona o processo que ocorre na litosfera, na atmosfera e na biosfera. Kennedy, o que é litosfera? Litosfera é, basicamente, a crosta terrestre, tudo que está na Terra. A atmosfera que está no ar, tá, galera? E a biosfera é o local onde existe vida. Então, é verdade. Ela participa, basicamente, nesses, todos esses processos aí. Tá certo. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. Vocês estudaram isso em física? Olha, é verdade. A própria Lua, ela pode se alterar o ciclo da água. Então, se eu misturar lá com a questão de física, a Lua lá, dependendo do estado da Lua, pode alterar-se os mares, pode alterar o ciclo da água. Tem gente até que diz que altera a composição de água no nosso corpo. Olha essa viagem. Quando tem determinada Lua. O ciclo hidrológico é passivo de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. Isso é verdade. Isso eu queria que vocês voltassem também pra mim aqui. Volta pra mim aqui. Isso é verdade. Como é que um ser humano, olha pra cá, como é que um ser humano, ele pode alterar o ciclo da água? Você consegue pensar? Galera, eu consigo pensar em várias estratégias. o cara mexer na água, consumir água de maneira indevida, contaminar água, mas também o que a gente chama de desmatamento. Olha o que caiu uma vez no Enem. Que a floresta amazônica, Amazônia, ela consegue produzir as suas próprias nuvens. Isso é verdade, galera. A gente pensava antigamente, erradamente, que apenas, como eu falei pra vocês, apenas oceanos, apenas lagos, ao evaporar, poderiam produzir nuvens. Mas fizeram um estudo e viram que determinadas regiões da Amazônia, determinadas regiões da Amazônia, produziam nuvens, só que essas nuvens, elas estavam muito distantes de determinados rios, determinados lagos, que estudaram quanto uma nuvem ela pode caminhar, fizeram um estudo lá. E chegaram à conclusão que essas nuvens, elas vinham das próprias árvores. Traduzindo, a Amazônia, ela consegue produzir a sua própria chuva. É por isso que na Amazônia, pra quem vive, exemplo, eu nasci na Amazônia, é muito comum, exemplo, nasci no Norte, é muito comum a tarde-chuva, tanto que a gente marca lá, a gente marca algum evento à tarde, vai ser antes da chuva ou depois da chuva? Porque lá, cara, como a gente vive na Amazônia, uma parte da Amazônia, é tão úmido, tão úmido, que quando fica um pouco quente, chove. Porque a floresta, ela consegue condicionar e consegue produzir as suas próprias nuvens. Traduzindo, quando você desmata, você diminui a quantidade de chuva. Então sim, o desmatamento pode alterar, pode causar desequilíbrio no ciclo da água. E também, acho que vocês já ouviram falar, até lá na geografia, que é importante aqui lembrar. A própria Amazônia, ela influencia nas chuvas que acontecem lá no Sudeste, que acontecem em São Paulo. É o que a gente chama famosos rios voadores. Então a Amazônia, ela consegue até mexer com o clima do Brasil, e tem muita gente que fala que mexe com o clima até mundial, tá, galera? Então sim, onde a floresta, a chuva, essa foi uma questão do Enem. Agora vamos estudar o ciclo do carbono. Com toda a calma do mundo, a gente vai falar sobre ciclo do carbono, galera. Já vou começar saindo da frente, então você já pode anotar esse esquemão aqui, que vai ajudar você a fazer exercício. Daqui a pouco a gente faz exercício. De boa? Primeira pergunta que eu já faço pra vocês. Questão de prova. Onde é que eu encontro a maior parte do carbono no planeta? Será que é na atmosfera? Não. Não é na atmosfera. Cara, só pra ter uma noção, quem é o gás mais abundante da atmosfera? Já começa a anotar aí. É o nitrogênio. 78, 79% da atmosfera é nitrogênio. A gente vai ter uma aula sobre isso. O segundo gás mais abundante da atmosfera, 20, 21%, é o oxigênio. O gás carbônico, na verdade, ele representa apenas 0,03% da atmosfera. E quem já dá tanto problema com o aquecimento global? Sim. A maior parte do carbono está no mar, na forma de rochas sedimentares. Então ele está lá na forma de rochas sedimentares lá no mar, se cair em prova. Tá? Antes da gente ver o ciclo em si, você tem que relacionar esse ciclo com alguns problemas ambientais. Quais são os problemas hoje? Aquecimento global e, é claro, uma coisa que está muito na moda hoje, que é a acidificação de oceanos. Com toda a calminha do mundo, a gente vai ter uma aula de problema ambiental onde eu vou falar para vocês sobre acidificação de oceano. Eu vou ter uma aula onde eu vou falar de efeito estufa. Porém, galera, é legal te comentar porque tem questões que correlacionam. Eu vou te mostrar que é bem facinho, tá? E até para quando você chegar lá, a energia chega de primeira. Primeira coisa, olha esse esquema aqui. O que pode liberar CO2 ou aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera? Quais são os processos metabólicos? Respiração, concorda comigo? Então, olha, já olhando para esse meu esquema aqui, quem é que pode respirar? É apenas um coelhinho? Olha o coelhinho aqui, meu coelhinho. É apenas um animal que pode respirar? Não. Uma planta também pode respirar. Então, se a setinha estiver apontando, olha, animal, eu estou liberando aqui para a atmosfera, ele está fazendo a respiração. Não esquece, galera, na respiração, a gente pega o oxigênio e libera o gás carbônico. Essa é a respiração. Planta também pode respirar. Beleza? Ao contrário, a fotossíntese. O que a fotossíntese faz? Ela captura o CO2. Ela sequestra o CO2. Então, posso dizer que a planta, ela pode também fazer o contrário no processo de fotossíntese. A gente não capta o CO2, tá? Lembrando que não é só planta. Se cair em prova, pode ser planta, pode ser algas, pode ser bactérias. Outra coisinha também. Decomposição aeróbica. Quando tem oxigênio, também pode liberar CO2. Dá uma olhada pra cá, galera. A planta, olha aqui. A planta, ela pode fazer a fotossíntese. O que essa setinha aqui pro animal, que é de oxigênio? Não, a gente tá falando de ciclo do carbono aqui. Se eu tô mostrando aqui, passando por animal, pode ser o animal comendo o produtor, né? Eu tenho o produtor, vocês já estudaram isso. Eu tenho o consumidor primário, que pode ser aqui um herbívoro, comendo, e ele tá comendo, tá passando o carbono na forma orgânica. Bora dar um exemplo. Na forma de glicose. Esses caras aqui, eles vão morrer, e eles vão sofrer decomposição. Lembrando, pelo amor de Deus, não vai me marcar em prova que uma minhoca faz decomposição. Não vai me marcar em prova que um urubu, vírus, faz decomposição. Decomposição é feita apenas por fungos e bactérias. Olha o desenho aqui. Fungos e bactérias. E a decomposição, quando ela é aeróbica, ela libera também, liberando CO2 para a atmosfera. Então, decomposição aeróbica libera CO2. O que mais? Queima de combustível fóssil, Kennedy. Então, se eu vou pegar um diesel, se eu vou pegar gasolina, que tem um carro, qualquer, uma fábrica, indústria, que tenha lá combustão, ela pode liberar CO2. Então, pode aumentar esse CO2 para a atmosfera. E não é apenas esse gás, tá, galera? Na queima de combustível fóssil, também pode ser liberado outros gases, como, olha, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, que a gente vai estudar depois, que esses gases aqui, eles estão relacionados também à chuva ácida. Então, o nitrogênio, o enxofre, na queima do combustível fóssil, também está relacionado à chuva ácida. Mas tem um problema também. Está vendo esse cara aqui, CO? Não é um CO2, Kennedy? Tem um CO também. Lá na química, vocês estudam, então bora correlacionar, vocês estudam que a combustão do carro, a combustão que acontece numa indústria, ela é uma combustão, na verdade, incompleta. A combustão completa só acontece no nosso corpo, tá, galera? Ela acontece no nosso corpo. Nosso corpo faz lá a respiração, libera o CO2. Só que num carro, por exemplo, no dia a dia, ele não libera o CO2, ele libera o CO. É por isso que todo carro, obrigatoriamente, ele tem que ter um catalisador, e esse catalisador, ele transforma o CO, né, em CO2. Porque a combustão, ela é incompleta. Incompleta libera o CO. Mas por que ele faz isso, Kennedy? Vocês já estudaram comigo, ou vão estudar comigo, em sistema respiratório? Que eu vou ensinar pra vocês que o CO, esse cara aqui, monóxido de carbono, ele, quando ele se liga com a tua hemoglobina, ele não quer largar mais ela. Exemplo, o CO2 e o oxigênio, quando ligam, são processos instáveis. Ligou, soltou. Esse cara, quando liga com a hemoglobina, ele não quer mais largar ela. Isso pode dar problema respiratório. Você pode até morrer por asfixia química. Se você tá num ambiente onde você queima algo, ou tem um motor de um carro, esse motor tá tendo uma combustão incompleta, esse cara vai acumulando na tua hemoglobina até você morrer por asfixia química. Esses caras também aqui que são liberados, principalmente pelo diesel, tá, galera? O diesel é altamente poluente. Eles podem fazer o quê também? Eles podem gerar problemas respiratórios. Lá, eles podem queimar os cílios do teu sistema respiratório, tá? Com a chuva ácida, com a chuva ácida, você pode ter problemas de pele, pode ter problemas oculares. Então, tudo isso aqui, a queima do combustível fóssil tá relacionada a muitas coisas. E também ao aquecimento global. Porque se você aumenta o CO e até o metano, que eu vou te falar, pode aumentar a temperatura global, tá? Queima de combustível fóssil. Desmatamento. Kennedy, tirar uma árvore vai aumentar o CO2? Não é que o desmatamento ele aumenta o CO2. Mas lembra pra mim uma coisinha, até anotar aqui pra vocês. Lembra, galera? As árvores, se eu for pegar a Amazônia, por exemplo, vou colocar aqui em cima, tá? Aqui em cima no esquemão. Qual a importância de uma árvore? Não sei se vocês sabem. A importância dela ao captar o gás carbônico, bora colocar aqui o CO2, é fazer o que a gente chama de sequestro do carbono. Então, cara, olha aqui, olha. Sequestro do carbono. Quando você desmata, desmatou, além de você mexer com o ciclo da água, que eu já falei pra vocês, esse desmatamento também impede da vegetação sequestrar o gás carbônico. Com isso, se não sequestra, ele acumula na atmosfera, aumenta o aquecimento global, tá? O local ele fica mais quente. Então, o desmatamento pode aumentar a concentração de CO2. Queimadas. Uma vez que numa queimada, vai acontecer o que a gente chama de combustão. Quer anotar aqui que eu risquei tudinho? Combustão? Metano, Kennedy. Metano, ele é um gás que ele pode ser utilizado também para... em produtos que é altamente inflamável, tá, galera? E ele é feito por decomposição anaeróbica. Exemplo, um lixo. Um lixo que está sofrendo uma decomposição por muito tempo, a decomposição pode ser aeróbica, liberando CO2, ou ela pode ser anaeróbica, liberando o metano, lixões, aterros sanitários. A gente tem que tomar muito cuidado. Vou dar um exemplo pra vocês. Já aconteceu muitos casos de aterros sanitários, a gente vai ter aula sobre isso, de aterros sanitários onde começou a queimar, começou a explodir coisas, lixões, começou... E um aterros sanitário, quando ele é bem feito, ele não acontece isso, não libera chorume e tudo mais. E olha que já aconteceu também, um shopping, um shopping, um shopping, ele tem a capacidade de cuidar do seu próprio lixo. No shopping, aconteceu uma vez onde ele estava acumulando e deixando acumular o metano, o metano, o metano lá embaixo, devido à decomposição do lixo, teve um cara uma vez que foi ligar um interruptor e explodiu lá embaixo. Então tem que tomar cuidado com o metano. Porém, ele pode ser utilizado por algo bom. O metano, como ele é inflamável, já caiu uma vez em prova que em alguns países, o cara... Vou dar um exemplo prático dele. Está andando com um cachorrinho na rua, pegou um cocôzinho do cachorro que ele fez lá e colocou perto de um poste, perto de um poste lá, olha, colocou lá dentro do porte vai acontecer a decomposição anaeróbica e vai fazer acender a luz do poste. Olha que legal. Mas assim, esse metano também, ele pode ser produzido na digestão de ruminantes, como o boi, na vaca. Então, os ruminantes também podem liberar o metano, vulcões, pontos, tudo isso faz parte do ciclo do carbono. Lembrando, esses caras aqui, eles estão relacionados ao aquecimento global. Aquecimento global que a gente vai ter uma aula também. Mas cara, a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas cara, quem está caindo muito hoje, quem é? É a acidificação de oceano. Então olha, o vulcão pode liberar, eu posso ter processos aqui metabólicos, queima de combustível fóssil, mas o CO2, principalmente, que é o que é o principal, não porque ele é mais estufa, mas porque ele está em maior quantidade, além de estar relacionado ao aquecimento global, ele está relacionado também com a acidificação de oceanos. Essa acidificação, é claro, vai deixar o oceano o quê? Ácido. e é claro, você vai deixar o oceano no ácido, vai mudar o pH. E se vai mudar o pH, vai alterar toda a fauna, a flora, e vai acontecer uma coisa com os corais. Isso aqui é um coral, Kenos? É um coral, tá? Dá uma olhada pra cá, galera. Olha essa reação que não é difícil, tá? O CO2 na água. O CO2, em contato com a água, H2O, produz um ácido chamado de H2CO3, tá? Que é o ácido carbônico, ácido carbônico. E esse ácido carbônico, é claro que ele vai se dissociar. Olha, H2CO3 vai virar e os H+, lembrando, quanto mais um H+, eu tenho numa solução, mais ácido ela vai ficar. Não vai me errar isso em prova. Aumenta o pH ou diminui o pH? pH vai de 0 a 14, em torno de 7 é neutro, ou seja, menor que 7 é ácido. Então vai diminuir o pH. Só que qual é o problema? Ele produz também um hio chamado de carbonato. E assim, um carbonato, ele adora ficar roubando cálcio. Vou ficar roubando cálcio. Roubando cálcio. E de onde é que ele pode roubar cálcio? De animais que tenham cálcio, como conchas e os corais. Anota o que eu estou escrevendo. Os corais, eles têm a estrutura dele de carbonato de cálcio. Então quando você tem muito CO2, quando você tem a acidificação do oceano, além de ficar ácido a água, esses e os carbonatos, eles ficam roubando cálcio, que pode ser dos corais. Com esses corais, eles podem morrer e podem deixar de existir. Isso que a gente chama de acidificação de oceano. Beleza? Já falei muita coisa aqui, mas eu queria ver a gente resolvendo um exercício. Dá uma olhada no exercício aí na tela. Kennedy, que legal essa questão aqui. Fala assim, observe abaixo um quadro do ciclo do carbono e o impacto da queima de combustíveis fósseis. Então ele correlacionou a questão, fechou em combustível fóssil e fala assim, sobre o ciclo do carbono, a interferência humana na emissão de poluentes atmosféricos e suas consequências. É correto afirmar que? Primeiro item. Primeiro, bora dar uma olhada aí na questão, galera. Eu tenho organismo A, eu tenho organismo B, lembrando que a seta sempre aponta para quem come, a gente já teve essa aula de cadeia alimentar, organismo C, organismo A, que está trocando aí, a seta está partindo dele, ele está trocando, liberando o gás carbônico e absorvendo o gás carbônico, é claro que ele é o produtor, né, galera? Pode ser planta, pode ser algas, pode ser até algumas cianobactérias, então ele é um produtor. O organismo B, que só está liberando, está liberando, e quando vai para o C aí, o organismo B poderia ser quem? Um consumidor primário. O organismo C está muito com a cara, sabe de quem? De decompositor. Isso é verdade. Um decompositor, ele pode comer todo mundo, fazer decomposição e liberar o CO2 da decomposição para o ambiente. Poderia ser um ser onívoro? Está bem. Poderia ser um onívoro? Poderia ser onívoro. O que é onívoro, Kennedy? Come ovo? Não, onívoro come de tudo, né, galera? Come a planta, come o animal. Poderia ser. E que faz a respiração liberando o CO2. E ele mostrou aí que a queima de combustíveis fósseis liberam esses gases aí. Beleza. Primeiro item. O organismo, os organismos A, podem ser conjunto de plantas, algas, fungo... Opa! Fungo protozoário? Não, galera. Então essa alternativa está errada. Lembrando que é produtor, é apenas plantas, algas, cianobactérias. Fungo é apenas heterótrofo, tá? Não é autótrofo. Protozoário também, não. Segundo item. O organismo B, podem ser um conjunto de consumidores e o organismo C, os dos decompositores? Poder pode. Então o segundo item está certo. Quarto item. A queima de combustíveis fósseis pode afetar as condições climáticas, porém não influencia a saúde da população humana. Claro que influencia. Primeiro que ele está mostrando aí quem? Um monóxido de carbono. Cara, asfixia a química, tá? E os outros podem afetar também, como eu já falei, dando problemas respiratórios errada. Outra questão. Oitavo. Fala assim. O dióxido de nitrogênio é absorvido nos alvéolos pulmonares e metabolizado no fígado na biosíntese dos aminoácidos. A gente vai estudar em ciclo do nitrogênio que a gente não consegue assimilar o nitrogênio atmosférico de nenhuma maneira, tá, galera? Apenas bactérias conseguem fazer isso, só que ele gera problemas respiratórios pra gente, apesar da gente não conseguir absorver ele, metabolizar. Então essa tá errada. 16. A exposição prologada ao monóxido de carbono pode levar à perda de consciência e à morte? Sim, devido a uma asfixia química. 32. O dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio resultante da queima de combustível e fósseis podem ocasionar a formação de chuva ácida? Sim. Nitrogênio enxofre, chuva ácida, verdade. 64. Organismo C pode ser o conjunto de consumidores onívoros que contribui para a redução da... Até aí ele tava certo, mas redução de CO2? Não. Aumento de CO2, uma vez que a própria questão ela tá falando isso. Então, não há 64. Então, volta pra mim aqui. Eu queria agradecer vocês por essa aula. A gente falou... Não tem noção. A gente falou... Essa aula tá muito rica. A gente falou de muita coisa. Eu aguardo vocês na próxima aula que a gente vai falar de ciclo de nitrogênio. Beijão e bons estudos. Tchau, tchau. Deixa que a gente explica.